E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode programar, digitalizar um logotipo para bordados utilizando aqui o Wilco. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, primeiramente, você abriu seu Wilco, vamos aqui importar a nossa imagem. Então você vai aqui nessa opção, aqui em cima, de importar gráfico, clica nela e vamos procurar a nossa imagem. A minha está na minha área de trabalho, eu vou clicar nela e vou clicar em abrir. Ele abriu aqui no tamanho original da imagem, mas você vai fazer o bordado no tamanho da sua máquina, do baixo da sua máquina. Então aqui na lateral, você pode clicar, ele vai mostrar a largura. Ou aqui em cima, ele está dizendo largura e altura. Então aqui na largura, eu quero colocar, verifica, claro, antes de mais nada, de você mexer na configuração aqui do tamanho, você verifica se o cadeado está fechado, porque ele vai ficar na proporção. Então eu quero fazer esse bordado no tamanho de 10. Então o Wilco trabalha em milímetros. Então aqui, para ser 10 centímetros, eu tenho que colocar 100 milímetros. E vou dar um Enter. E ele já diminuiu na proporção, beleza? Então aqui, a posição X, você verifica também se vai estar zero. Então é a posição X zero e a posição Y também zero. Vou dar um zoom aqui com a bolinha do mouse. É a mesma coisa do CorelDRAW. Rolando a bolinha do mouse para cima, ele dá um zoom e para baixo você tira o zoom. Então agora, vamos fazer aqui por etapa. O que é que vai fazer aqui primeiro? Vamos fazer primeiramente o preto aqui dele, que é esse círculo preto. Para isso, vamos pegar a ferramenta Elipse. O meu mouse, ele está diferente aqui, ele está uma cruz. Para ativar isso aqui, você vai no menu Configuração. Clica em cima de Opções e você deixa marcado do jeito que está aqui, em geral. Você pode dar um Print e marcar tudo que está aqui. Então eu marquei aqui, cursor em forma de cruz e dei um OK. Beleza? Então eu clico aqui, segura. Cliquei uma vez, levei o mouse para cá. E a gente faz aqui, por cima, um pouquinho desse traçado em cinza. Porque a gente vai colocar linhas em cima de linhas. Então eu venho aqui, até aqui mais ou menos, e dou um clique. E agora eu dou o Enter. E ele cria um círculo perfeito para mim. Só que ele, quando eu pego a ferramenta Selecionar Objeto, ele está com um ponto cheio aqui em cima. Vamos clicar ele no ponto Tatama. Feito isso, aqui em cima ele está marcando aqui True View. Se eu desmarcar o True View e deixar marcado essas opções que estão aqui. Desmarquei o True View. Ele vai mostrar, fica em rosa. E ele mostra uma diferença aqui. No caso, você consegue ver o que tem aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a ferramenta Seleção Ativa, vou selecionar aqui esse círculo. E vou duplicar ele apertando Ctrl D. Duplicamos ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na extremidade, clicar fora. Clico nele. Para ativar, ele está rotacionando. Então, clico em cima dele novamente para ficar esses pontinhos pretos. E aqui, quando eu faço essa setinha reta com dois pontos, eu vou diminuir ele aqui na proporção. Venho aqui e diminuo aqui também. Para você visualizar melhor o que está aqui por baixo, você pode desmarcar essa opção Mostrar Pontos. Deixa marcado essa opção aqui, Mostrar Contornos, que você consegue ver o que está selecionado. O que está selecionado é o rosa. E o que está por baixo está na linha verde. Então, você vai aqui e ajusta ele aqui. Lembrando que ele vai estar sempre aqui. Ele está sobrepondo essa linha cinza que vai ter aqui. Esse contorno cinza, beleza? Olha só. Se eu vir aqui e dar um zoom, ele vai estar sobrepondo ela. Beleza? Então, eu vou aqui. Coloquei, ajustei no tamanho que eu quero. Com a ferramenta seleção ativa, vamos ativar aqui todas as opções aqui de cima, tá? Olha só. Clico no círculo de cima, ele está verde porque na configuração do Wilco ele fica verde. Mas quando você seleciona o objeto, aqui embaixo você tem as cores. Você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar aqui um vermelho só para você visualizar. Vou selecionar o vermelho, vou segurar o CTRL do meu teclado, vou clicar no verde e aqui embaixo eu ativo essa opção interceptar. Então, eu vou clicar na setinha preta para ativar as outras opções e vamos aqui em aplanar. Cliquei uma vez, pronto. Cliquei fora. O que é que eu fiz? Eu cortei essa parte do vermelho com o verde. Então, eu posso selecionar esse vermelho e deletar. Ele vai ficar assim. Só que essa parte aqui a gente não quer. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso vir nessa ponta, selecionar o objeto, vir aqui nessa ferramenta aqui e separar. Cliquei na setinha e vamos clicar aqui em faca. Cliquei na faca. E o que é que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui. Eu quero começar aqui. Com o botão direito do mouse você faz uma curva e com o botão esquerdo você faz cantos retos. Cliquei com o botão esquerdo aqui. Para fazer essa leve curva, com o botão direito do mouse mais ou menos aqui. Botão esquerdo agora. Fez uma curva. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Eu vou vir para cá. Dou um zoom, clico aqui. Botão direito. Botão esquerdo aqui. Ele faz uma curva. E aqui eu vou fechar essa forma. Chegando aqui, eu vou dar um enter. Ele cortou isso aqui. Pegando a ferramenta seleção, clicar fora. Se eu clicar nesse aqui e arrastar, eu posso deletar. Então, é isso que eu quero. Então, esse verde, eu posso vir na ferramenta remodelar. Ativar aqui essa opção Mostrar Nódulos, caso o seu não esteja aparecendo. E aqui, tem uma pequena diferença. Eu vou só puxar esse ponto redondo para cá. E esses pontos aqui em amarelo também. Só fazer isso aqui. Beleza? Para você deletar esses pontos, caso você queira, você pode clicar em cima dele. Vai ficar em azul. E apertar Delete. Mas cuidado para você não deletar pontos que são necessários para fazer a curva correta do ângulo. Beleza? Beleza. Então, pegando a ferramenta seleção, selecionar o objeto, vamos pintar isso aqui de preto. Esse contorno verde em preto. Pronto. Temos essa parte. Agora, eu vou selecionar essa elipse e verificar o tamanho dela. Ela está em 92.22. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse 92.22. Ok. Copiar. Cliquei fora. Agora, vamos novamente na opção Elipse. E eu vou criar uma elipse aqui novamente. No meio, cliquei, segurei, cliquei, arrastei. Pode ser desse tamanho aqui mesmo. Cliquei aqui. E dei um Enter. Ele vai criar um ponto cheio. Só que agora, eu vou pegar essa ferramenta, selecionar o objeto. E vou clicar aqui, ó. Um ponto cheio. Aqui, ó. Não é esse aqui em chimentos. É esse aqui de contorno. Selecionei ele. Vai ficar dessa forma. E aqui, em largura, eu vou selecionar o tamanho dela. E vou apertar Ctrl V. E vou dar um Enter. Só que o que eu fiz? Eu coloquei o contorno do tamanho da parte preta. Mas eu quero colocar ele um pouquinho maior. Então, eu clico nele novamente, no contorno verde. E vamos aqui, ó. Você pode segurar o Ctrl do seu teclado. E arrastar um pouquinho pra cima. Tá? Vai sobrepor um pouquinho o preto. Pra fora. Tá bom? Então, aqui, ó. Puxou aqui. Beleza. Temos isso aqui. Aqui em cima, só mais um pouquinho. Pra ficar tudo do mesmo, na mesma proporção. Então, galera. Como é que eu sei que ele tá... O preto tá por baixo do verde. Se eu vim aqui no... Desmarcar a opção Mostrar Pontos. Ele tá aqui, ó. O verde, ele começa aqui, no meio do... O preto vai estar aqui por cima. Por baixo do verde. O verde começa, tá? Então, ativei novamente. Só que esse contorno tá muito grande. Eu posso clicar nele. No contorno verde, com botão direito do mouse, e propriedade do objeto. E aqui vai estar especial. Que é essa estrelinha. E aqui, eu vou clicar em contorno. Tá? Olha só. Seleciona. O... A linha verde. Tá? No contorno verde. Você pode vir aqui em lista de cor de objetos e clicar nele. Fica ao seu critério, tá? E eu vou fazer o seguinte. Aqui em especial, vai estar coluna C. E aqui em largura, tá 4.1. Eu vou colocar aqui... 2.50. Então, eu vou dar no Enter. Então, diminuímos a densidade, o tamanho da largura desse contorno. Só que esse contorno, ele é cinza. Então, eu seleciono ele. Vou pintar de preto. Tá? Esse contorno. Venho aqui nessa rodinha de cores aqui. E vou puxar a luminosidade aqui pra baixo, ó. Vou deixar aqui no cinza. Tá? Um cinza um pouquinho mais escuro. Vou dar um OK. Pronto. Colocamos ela no contorno cinza. Só que aqui também temos esse contorno aqui, ó. Então, eu seleciono ela. A elipse. O contorno. Vou apertar Ctrl D novamente. Ela duplicou. Eu vou vir aqui, ó. Clico fora. Clico em cima dela. E aqui, galera, eu vou colocar em vez de 98 aqui em cima de largura. Vou colocar aqui 50. Vou dar um Enter. Tá? Só pra gente visualizar. Cliquei fora. Clico nela novamente. Ela vai estar rotacionada. Olha só. Tem uma bolinha aqui, ó. Vou clicar nela novamente. Pra ela voltar a modificação original. E aqui eu vou puxar essa elipse pra cá. Aqui embaixo também. Lembrando. Estamos colocando, ó. Vou clicar aqui em True View. Desmarcar ela. E eu vou aqui na extremidade e colocar o preto. Passando aqui, ó. O preto vai estar bem aqui. E a gente vai colocar o traçado. No caso, o contorno. Em cima dela, tá? Então, vem aqui, ó. Sempre trabalhe com o zoom. Porque é mais fácil de você visualizar. Aí o que você tá fazendo. Beleza? Feito isso. Posso ativar novamente o True View. Temos aqui o contorno de dentro. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa linha aqui, ó. Que são esse cruzado aqui de preto. Uma cruz preta. Então, vamos aqui, ó. Na ferramenta retângulo. E vou criar o retângulo aqui, ó. Cliquei. Segurei o clique. Arrastei. Vim aqui pra baixo. Coloquei aqui. Pronto. Pegando a ferramenta remodelar. Ele vai dar o ângulo. Aqui, ó. Ativar a opção mostrar ângulos do ponto. E vou desmarcar esses mostrar nódulos. Eu quero fazer somente o ângulo. Aqui embaixo, ele tá aqui o ângulo. Eu vou puxar esse ângulo pra cá. Pra frente. Pra minha direita. Pra deixar ele retinho aqui, ó. Tá? E se você perceber, ele tá aqui, ó. Entre no meio do cinza. E aqui também tá no meio do cinza. Beleza? Então, clica nele. Eu vou pintar de preto. Tá? Vai ficar dessa forma. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl D. Duplicou ele. Agora, eu vou aqui em cima, nessa opção. Espelhar. Verticalmente. E agora, eu vou clicar no xizinho dele no centro. Vai ficar uma bolinha aqui, ó. Vai ficar uma bolinha no centro. E aqui, eu posso vir nas setinhas. E rotacionar ele, ó. Segura o Ctrl do seu teclado. Segura o clique. E arrasta. Ele vai dar o ângulo reto pra você. Beleza? Olha só. Vamos aqui. Colocar no ângulo reto. Show de bola. Só que esse traçado aqui, em preto. Eu vou com o botão direito do mouse em cima. E vou ramificação. E vou dar dois cliques rápidos aqui em cima dele. Pronto. E vai ficar aqui uma cruzinha aqui, ó. Quando dá dois cliques rápido. Agora, esse número oito, eu quero colocar por baixo desse número dois aqui, ó. Que é referente a cor preta. Ou, desculpa, a cor cinza. Então, eu clico no número oito. E arrasto aqui pro número dois, ó. Vai ficar aqui o número oito. Que é o preto. A cruz. E o número dois, que é o cinza. Esse número um aqui, eu posso selecionar ele. Eu posso deletar que isso aqui são vestígios do corte que você fez anteriormente, tá? Clica aí fora. Temos aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte azul e a parte branca. Então, vamos lá. Pegando aqui a ferramenta digitalizar a forma fechada. Eu vou vir aqui, ó. No centro. Cliquei. Levo o mouse pra cá. Você pode segurar o control do seu teclado pra fazer o canto reto. Venho pra cá, ó. Se eu der um zoom. Soltando o control, tá? Se você der o zoom com o control selecionado, ele arrasta pro lado. Então, der um zoom. Segurei o control. Eu vou clicar aqui, ó. No meio do círculo, tá? Botão esquerdo. Levo o mouse pra cá. Ele tem uma curva. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meio, tá? Ó, bem aqui, ó. Botão direito. Levo o mouse pra cá. Vou clicar com o botão esquerdo. Ele vai fazer a curva pra mim. Olha só. E agora, eu vou levar pra cá. E fechar aqui, ó. No ponto que a gente fez. E vou dar um enter. Ele vai criar essa forma pra mim. Pegando a ferramenta seleção, eu vou colocar ele em ponto tatame. E colocar a cor. Como é que eu ativo essa cor? Eu vou clicar aqui no azul. Azul escuro. Tá? Vou pegar aqui a roda de cores. Selecionar. Vou vir aqui. Puxar mais. Com cor mais clara. E vou puxar aqui a luminosidade aqui, ó. Ok. Pronto. Temos o primeiro aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso selecionar ele. E vir aqui nessa opção aqui, ó. Espelhar cópia horizontal. Tá? Ou pode ser aqui, aqui. E no caso, eu vou colocar aqui, ó. Espelhar cópia horizontal. Vou arrastar ela aqui pro lado. Olha só. Vai ficar pra cá. Tá? Bem aqui. Cliquei. Uma vez ele vai fazer a cópia pra mim. Agora, essa cópia aqui, vou selecionar e vou pintar de branco. Beleza? Agora, com a cópia branca selecionada, vamos aqui espelhar cópia vertical. Cliquei. Levei aqui, ó. Cliquei novamente. Não vou clicar aqui, ó. Ele tá perguntando se eu quero juntar com essa forma. Eu não quero. Tá? Cliquei fora. Vou clicar nessa cópia aqui branca e vou pintar da cor aqui azul, ó. Que é o número 1. Tá? Com ela selecionada essa cópia, vamos novamente aqui, ó. Espelhar cópia horizontal. Arrasto pra cá. E clico aqui. Não quero. Cliquei fora. Cliquei nesse aqui e vou pintar de branco. Você percebe que os ângulos aqui estão diferentes. Olha só. Esse ângulo azul aqui tá diferente. Esse aqui também. O branco tá diferente do azul. E o preto também. O ângulo está diferente. É assim que tem que ser o bordado. Agora, vamos... Aqui ficou uma bagunça. O que é que eu quero fazer? Eu quero bordar primeiro a cor azul. Então, eu clico aqui na cor 1 e arrasto aqui pro número 1. Clico em cima do número 1. Com o botão direito do mouse e ramificação. E vou dar dois cliques rápido aqui. Pode ser em qualquer lugar, tá? Pronto. Clico no 9. Botão direito do mouse. Ramificação. E vou dar dois cliques rápido aqui. Agora, esse traçado em cinza, ele tá por baixo de tudo. Eu vou puxar esse traçado em cinza. Arrastar pra cá pra baixo. Esse outro número 2 também vou arrastar aqui pra baixo. Porque eles vão ser as últimas coisas que eu vou bordar aqui. Beleza? Então, vai ficar o quê? O número 8. Que é a cor preta. Depois, ele vai bordar. Só que, essa cruz aqui do preto, ele tá por baixo de tudo. Então, eu vou arrastar essa cruzinha aqui, ó. Aqui pro 9. Beleza? Vai ficar assim, ó. A cor preta. A cor azul. A cor branca. O preto pra contornar essa parte aqui do emblema. E o cinza pra finalizar. Só que agora falta a letra B, M e W. Então, pega a ferramenta letra A, que é aqui, ó. Clica aqui em qualquer lugar. E vamos colocar em caixa alta, a letra B. Peguei a ferramenta selecionar. Ele já vai ativar pra mim. Eu vou arrastar ela pra cá. Se eu vir aqui na opção mostrar a ponte. Ela tá curvada. Então, eu clico na fonte. Vai ficar essa bolinha. Vou aqui na extremidade e vou colocar ela na posição. Tá? Coloquei aqui. Clico fora. Clico nela novamente. E clico em cima dela de novo. E vamos aumentar na proporção aqui, ó. Coloquei aqui. Nessa parte. Eu vou puxar pra cá. Apertei CTRL Z que eu errei, tá? Tem que ficar rosa. E aqui eu posso manipular isso aqui. Se você quiser fazer ela manualmente, você pode também. Beleza? Vim aqui, ó. Colocar aqui. E agora, melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar esse texto. Pegue a ferramenta A. Cliquei aqui e vou colocar o B. Vou dar dois espaços. O M. Dois espaços. E o W. E vou dar. Pegue a ferramenta selecionar objeto. Ele vai criar pra mim esse ponto. Ele vai estar aqui. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui. Tá? Coloquei aqui. Pronto. Agora, com o texto selecionado, ativa essa opção aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui embaixo, você arrasta um pouquinho pra baixo. E tem aqui, ó. Linha livre. Clica nela. E vamos escolher aqui, arco SH. Cliquei. Ele vai vir pra cá. Vai ficar da forma do círculo. E eu vou só puxar eles aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só que eu tô achando que ele tá muito pra fora. O que é que eu faço? Com ele selecionado, pega a ferramenta forma, remodelar. Temos esse ângulo. Se eu puxar esse ponto aqui, ó. Temos um ponto aqui embaixo, ó. Se eu puxar pra cima, ele faz a curva pra dentro. Olha só. E agora, eu vou puxar isso aqui pra cá. Pega a ferramenta seleção. E vamos só manipular ele aqui, ó. Ele tá muito torto aqui ainda, tá? Pega a ferramenta remodelar. Puxa aqui pra baixo, ó. Essa parte, tá? Vamos aqui. E aqui você pode puxar também um pouquinho, ó. Tenta centralizar o ponto aqui no centro. Porque ele vai centralizar as letras também. Beleza? Vou só aumentar um pouquinho mais aqui. Pega a ferramenta seleção. Vou aplicar aqui a opção mostrar pontos. Só pra gente visualizar. Temos aqui. Só que agora, eu vou clicar na letra. Pra ficar a bolinha aqui. Vou rotacionar um pouquinho, ó. Só um pouquinho mesmo, tá? Cliquei fora. Clico na letra. Coloco aqui. Pra ficar na posição correta. Essa letra B tá um pouquinho torto. Então, eu vou clicar aqui. Vou rotacionar ela também. Pra ficar assim. Beleza. Show de bola. Clicar nela. E vou pintar de branco. Ok? Temos aqui o nosso logotipo. Agora, vamos configurar os pontos. O tatame. Eu posso vir aqui na opção editar. Selecionar por tipo de ponto. E vou escolher aqui ponto tatame. Eu vou dar um ok. Vai selecionar tudo que é tatame. Então, vou clicar aqui em enchimentos. Aqui vai estar tatame. Vou clicar aqui em pés ponto. Ponto de suporte. Aqui em tipo. Vou clicar na setinha. Escolher ponto corrido pra borda. Vou deixar dar a mesma forma. Compensação de repuxo. Aqui eu vou aumentar pra 0.52. É o repuxo que vai dar essa... Isso aqui, tá? Clicando fora. Vou clicar nesse azul. Se você perceber aqui tem uma leve diferença de linha. Isso aqui vai ser por cima. Eu vou selecionar aqui o azul. Vou pegar a ferramenta remodelar. E eu quero que ele comece aqui. E eu vou puxar esse traçado, essa corzinha vermelha pra cá. Que ele vai terminar aqui. Ele já assumiu aquela linha. Ele vai começar aqui e vai fazer o ângulo passar pra cá. Pegando o branco. Vamos pegar a ferramenta seleção. Clicar no branco. Pegar a ferramenta remodelar. E vamos verificar. Ele quer que ele comece aqui. E quer que ele termine aqui. Ele vai sumir com essa sobreposição de linha aqui. Pegando a ferramenta seleção. Vou selecionar somente o preto. E aqui eu vou clicar em enchimento. Ponto de suporte. Vou colocar em tatame. Clicar em pés ponto. Ok. Selecionar somente o branco. Tatame. Pés ponto. E o azul. Ponto de suporte. Tipo. Tatame. Pés ponto. Beleza? Vai aumentar um pouquinho a quantidade de pontos. Mas vai garantir que seu bordado. Ele fique mais firme. Não repuxe tanto. Beleza? Então temos aqui. Eu vou apenas criar aqui um plano de fundo aqui. Para essa imagem. Vou clicar aqui nesses quadradinhos coloridos. Ativar a opção tecido de fábrica. Cor de tecido. Eu vou clicar aqui na cor azul. Eu gosto dessa cor aqui. Vou dar um ok. Fica mais bonitinho a apresentação. Então. Você vem aqui nessa opção. Mostrar a bitmap. Você desmarca ela. Para tirar a visualização da imagem. Beleza? E temos isso aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ativar a opção. Leitor de pontos. O Shift R. Clicando nela. Ele vai abrir isso aqui. Ele vai mostrar para mim. Como vai ficar o bordado. Eu vou aumentar a velocidade um pouquinho. Só para não ficar muito grande a videoaula. Olha só. Ele fez aqui o ponto de suporte do preto. É o pés ponto. Tá? Ponto de suporte. Zigue-zague. É... Tatame. Como eu falei. Ele vai fazer dois pontos de suporte. Para poder fixar bem o tecido. Olha só. Depois do preto. Ele vai fazer o azul. E depois o branco. Se você perceber. Ele vai fazer o azul. Olha só. Diminuir a velocidade. Ele vai fazer o azul. Vamos usar aqui. Vai fazer o azul. Vai puxar para o outro azul. Sem corte de linha. Vai fazer o branco. Olha só. E depois ele vai fazer. O contorno em cinza. O preto. Tá? O contorno em cinza. E outro contorno em cinza. E por fim. O texto. O texto, galera. Eu vou colocar ele. Antes desse contorno. Em cinza. Beleza? Eu vou dar um pause aqui. O texto tá aqui. O 9. Eu vou clicar nele. E arrastar aqui. Eu posso colocar aqui. No 9. Porque ele vai bordar. Primeiro. O BMW. Depois o branco. Que é isso aqui. São cores iguais. Então. Quanto menos você colocar. Cores separadas. Melhor vai ser o seu bordado. Tá? Ou seja. Olha só. Aqui. Ele tem o preto. Depois o azul. Depois o branco. O preto. E o cinza. Vamos novamente. E olha só. Ele vai fazer aqui. Novamente. O bordado. Eu vou acelerar. Para você entender melhor. Olha só. Vai fazer o preto. Ele vai pular para o azul. Do azul. Ele vai pular para o nome. BMW. E a parte branca. Depois. O contorno preto. E os contornos em cinza. Vou clicar aqui em stop. E temos isso aqui configurado. Agora. Eu vou salvar isso aqui. Vou aqui em arquivo. Salvar como. E vou colocar aqui. Escudo. BMW. Vou clicar aqui em salvar. E agora. Eu vou salvar como arquivo de máquina. Arquivo. Exportar arquivo de máquina. Nessa parte galera. Você pode escolher uma pasta local. Vou deixar aqui. Na minha pasta de bordados. Aqui em tipo. Você pode clicar na setinha. E escolher o tipo da sua máquina. A minha. Meus clientes utilizam. O ponto pass. Beleza. Selecionei aqui o ponto pass. Vou clicar aqui em salvar. Beleza. Salvou aqui. Pronto. Agora outra coisa também que eu faço. Eu não salvo o bitmap aqui. Eu costumo salvar o pdf. Então eu venho aqui visualizar a impressão. Ele vai abrir aqui uma janelinha para mim. Ele vai abrir aqui. Beleza. Olha só. Temos o nosso bordado aqui. Essa parte. Eu vou salvar aqui. Como pdf. Vou clicar aqui em salvar. Ele vai fechar. E vai abrir o meu visualizador de pdf. Ok. Olha só. Nessa parte aqui eu dou um print. Tá galera. Olha só. Ele vai salvar aqui. Ele vai dizer aqui. Mudanças. Ficou. Paragens. Funções de aparar. Beleza. Mas eu vou vir aqui. Na ferramenta de captura do Windows. Novo. E vou capturar isso aqui. E vamos clicar em salvar. Pronto. E aqui eu vou. É onde eu posto nas minhas redes sociais. Mostrando um pouco do meu trabalho. Beleza. Então aqui eu posso fechar esse pdf. Não vou precisar dele. Volto daqui para o Wilco. E é isso galera. Espero que eu tenha ajudado. Curta os vídeos. Comenta e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui. Fui.